Música 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 Vem cá amiga, coloca essa fofota aí Pelo amor de Deus Música 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 Onde é que eles vão aparecer? Ai, por isso que tem tudo isso aqui, eu fiquei bem doido Por isso que tá filmando Por isso que tá filmando Caralho, velho Agora pegou Não pegou Caralho É uma coisa fantástica Ficou 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 Até você, Davi. Tchau, naranja. Tchau, naranja. Tchau, naranja. Tchau, naranja. Tchau, naranja. Tchau, naranja. Tchau, naranja.